Mais um medo aí pra você que tá travado, tá cagado de pedir demissão, de demitir o seu chefe, de se libertar da CLT pra finalmente tocar um projeto mais conectado com o seu propósito. Um projeto que, porra, você consegue unir suas paixões, que você gere valor, que você tem impacto positivo. Se esse é o seu caso, vamos falar aí de um grande medo, que é o medo de abrir mão de tudo que você conquistou. Faraó. Porra, toda essa grandeza, todos esses títulos, toda essa experiência, toda essa grana, toda essa bobagem aí que, porra, tu tá cagado de abrir mão achando que nunca mais vai conseguir fazer o mesmo. Cara, isso é a maior bobeira do mundo. Mas eu sei que é o medo real porque eu tive, tá? É exatamente esse. Pra quem não conhece minha história, eu vivi 10 anos aí no mercado corporativo e cheguei lá no topo da pirâmide, naquele momento, pra mim, né, o que parecia ser sucesso. Virei diretor com 28 anos, uma grande multinacional, francesa de Laboté. E aí, quando eu tava ali pra pedir demissão, porque eu me questionei sobre o meu propósito, eu queria criar projetos que me alimentassem de forma mais profunda e verdadeira, eu falei, caralho, eu vou largar tudo isso. Porra, eu tenho um salário maneiro, tenho um título maneiro. A galera, porra, me reconhece, sou valorizado, tenho aplausos da sociedade, meus amigos acham legal. Assim, tinha ali tudo que é símbolo de status pra mostrar que, porra, funciona aquele estilo de vida. Mas não, não funcionava pra mim. Mas largar aquilo tudo não era fácil, porque uma coisa é você ser demitido, você sofrer uma grande doença, você ter uma bomba estourando no seu colo aí pesada. Apesar que eu tava, tinha momentos ali de pré-burnout, né, de trabalhar 14 horas por dia, né, frenético, não ter tempo mais pra nada, não ter tempo de qualidade com os meus amigos, com a minha família. Assim, tinha um monte de merda, mas eu não digo que eu tava depressivo, né. Então eu fiz uma decisão sustentável, de olhar pra trás e falar, cara, beleza, conquistei isso tudo, mas essas conquistas não são suficientes. Isso não é legal, isso não me enriquece no nível mais espiritual. Aqui não é religioso, falando, é o nível da alma mesmo. Eu olhava pra trás e falava, cara, não quero que minha vida tenha sido só isso. Acumular dinheiro, acumular título, ficar preso aqui nessa vida de sapatada, né, corporativa. Eu queria explorar o mundo, ter mais liberdade, liberdade de horário, liberdade financeira, liberdade geográfica. De nada, de nada, eu era escravo ali do meu salário no final do mês. Tinha minhas economias e tal, mas não era aposentado, né, poder viver de renda, porra nenhuma. Então, eu era um grande escravo desse sistema, na CLT. E o medo de abrir mão disso tudo era muito grande, porque eu não sabia se eu ia conseguir construir algo novo ou me sustentar, simplesmente. E você nunca vai ter certeza de nada. Você nunca vai controlar nada. E não adianta você ficar se apegando a sentimentos, a emoções, a coisas, principalmente coisas, porque tudo vai passar. Aqui é sabedoria budista, milenar, não é barbudo, porra, barba ruiva falando aí não. Isso daí é cinco mil anos. Se você estudar todas as tradições religiosas, tradições filosóficas, o arnego repete muita coisa, né, entre elas é a impermanência. O budismo fala muito disso, né. Você olha para o estoicismo, fala também bastante da questão do controle, né, principalmente. Então, cara, não fica viciado nesse desejo de desejar, nesse apego ao seu ego, à sua identidade criada nesse seu último trabalho. Você não é a sua empresa. Já falei em alguns vídeos aí sobre isso também. Você não é o seu título, você não é o seu job description. Você não é o que... Essa apresentação escrota que você talvez faça hoje. Ah, quem é você? O que você faz? Eu sou diretor de marketing. Caralho, só isso, tu é? Porra, você é muito mais do que isso. Então, não fica se apegando a essas pequenas coisas. Porque apesar de serem coisas que você tem que se orgulhar, né, de coisas que você construiu, de coisas que você aprendeu, de coisas que você desenvolveu, você é muito mais do que isso. E uma coisinha legal até para você, uma forma de pensar, né, de você ressignificar, reprogramar um pouquinho ali a sua cabeça é que você é pouquíssimas coisas. Você está em muitas coisas, né? Então, hoje você está diretor de marketing, você está analista financeiro, você está bancário, você está funcionário público, mas você não é isso. Você é um homem, você é uma mulher, você é filho dos seus pais, você é praticamente isso. e o resto de tudo você está. E mesmo assim, homem e mulher dá para mudar, né? Então, nem isso você é definitivamente, você pode estar. Então, muda essa mentalidade do ser para o estar e muda a mentalidade também do ter para ser ou estar. Então, vamos lá, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Muda o ter para o ser e o ser para o estar. Aí, você iluminou e virou Buda. Porque quando você fica com medo de perder as coisas que você conquistou, você está vivendo muito no mundo do ter. Pô, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse título, eu tenho esse carro, eu tenho essa grana, eu tenho esse salário, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. E você vive no mundo das posses, que é um mundo muito frágil, porque as posses vão e vêm. E se você se apega a isso, você deposita a sua felicidade no ato de ter, vai virar um escravo do consumismo. E aí, você está fodido, porque você só vai ser feliz quando você tiver dinheiro para ter aquela coisa e você só vai ser feliz quando tiver a próxima coisa, porque a gente nunca está satisfeito. A felicidade do ter é a felicidade do ato de comprar, de adquirir, que é muito movimentando, dura, é físico, é bioquímico, né? Serotonina, solta no sangue, você fica feliz. Mas logo depois do ato de ter, de comprar, você já está depressivo, falando, caralho, não tinha esse dinheiro para gastar com isso, fudeu. Então, isso é muito aprisionante. Então, do ter, passe a valorizar o ser, que é, pô, eu sou isso, eu busco ser aquilo, que são características muito mais interiores, relacionadas a habilidades, a valores, a conhecimentos, você ser sábio, você ser pleno, ser feliz, ser livre. Por sinal, o nome de um curso meu, ser livre. Então, você, mudando essa mentalidade, já vai ter um grande ganho de qualidade de vida. E do ser, passe para o estar, porque aí você integra essa questão da impermanência. Então, acho que acabou o vídeo. É isso daí, a mensagem principal. Não tenha esse medo, porque você vai perder tudo o que você conquistou. Tudo passa. Tudo que é bom, passa. E tudo que é ruim, passa também. Então, você, vítima de carteirinha aí, que adora ficar na dor, adora ficar se vitimizando de ó céus, ó mundo, ó caralho é quatro, também, meu irmão, vai passar. Então, tudo que é dor, vai passar. Tudo que é prazer, vai passar. Então, se acostume com esse fluxo na vida, com essa fluidez. E assim, fique mais tranquilo, porque essa ilusão que você está criando de manter tudo sob controle, ela é apenas uma ilusão. Você não controla por nenhuma. Você só controla como você reage aos acontecimentos na sua vida, como você interpreta eles e como você ressignifica isso tudo. Então, baixa a bola, let it go. Let it go! Fica de boas e bota pra cantar aí e siga em frente com aquilo que importa. Sempre olhando aí pro que você busca estar nesse momento. E renove seus ciclos para ciclos de estar, estáres, ciclos diferentes que você cita mais orgulho. Beleza? Então é isso, espero que tenha feito sentido. Manda esse vídeo aí pra uma galerinha que isso me ajuda a trazer mais pessoas para essas reflexões e questionamentos sobre a vida, sobre o papel do trabalho. Se precisar da minha ajuda, tem um monte de formato legal aí embaixo pra te ajudar nessa transição com mais segurança, pra você demitir o seu chefe com mais segurança e conquistar um estilo de vida pés descalços aí, com muito mais liberdade. Se curtir, dá o seu like e deixe seu comentário aí embaixo também, beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho